Olá, turminha maravilhosa do primeiro ano, que bom que você está aí para assistir as nossas aulas, né? Hoje nós temos aula de português, mais uma aula de português. E que dia da semana é hoje, Tia Cleomar, que eu estou tendo aula de português outra vez. Hoje é quarta-feira, que coisa boa! Hoje nós temos aula de português e de história, dia de quarta-feira nós temos aula de português e história. Então vamos começar pela nossa aula de português. Na aula passada de português, nós estudamos a letra N, lembram? N de nuvem, N de nabo, olha aqui o nabo. Aqui eu tenho a família silábica do N, na, ne, ni, no, nu, não, lembram? Isso! E antes da letra N, nós estudamos a letra M, M de macaco. Olha aqui o macaco, M de macaco. M, me, mi, mó, mu, mão. Quando nós estudamos a letra M, nós vimos que na família silábica do M, vem primeiro a letra M. Olha, M-A, má. M-E, me. M-I, mi. M-O, mó. M-U, mu. M, ao, mão. Então, hoje nós vamos estudar a letra M depois da vogal. Aqui a vogal veio, ó, nós vimos o M, né? Primeiro a letra M, depois a vogal. Hoje nós vamos estudar, olha, a letra M vindo depois da vogal. Primeiro a vogalzinha, depois a letra M. Primeiro a, depois o M. E-M, I-M, O-M, U-M. Como é que a gente lê, Tia Clamada? Se aqui a gente lê, ma, me, mi, mó, mu, mão. Porque primeiro vem o M. Aqui eu leio, Ã, diga, Ã, isso. Ã, em, im, ó, um. Outra vez. Ã, em, im, ó, um. Ok? Aprendeu? Vamos novamente, vamos falar, diga, Ã, isso. Outra vez. Ã, em, im, 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 ó, um, um. Ã, im, ó, um. Ok. Agora eu vou explicar pra você como é que eu junto esse som do Ã, em, im, um, um, com outra, com uma consoante pra formar uma sílaba. Eu vou juntar. Eu vou pegar o som do Ã, olha, Ã. Aqui o Ã. Coloca bem aqui. Ã, ok? Ã, eu vou escrever bem aqui perto do Ã, a letra T. Eu vou juntar o som do T com o Ã, vai ficar Tã, ó. Tã, Tã. Pá. Tã, Pá. Ok? Olha, o som do Ã, juntei com o T, ficou Tã. Tã, Pá. Tã, Pá. Muito bem. Agora eu vou juntar o som do Ã, vou pegar essa sílaba aqui. Qual é a sílaba? Ã, vou colocar bem aqui. Ã, em. Pronto. Agora eu vou colocar também uma letra T aqui, ó. Vou juntar o som do T com o Ã, vai ficar como? Tã, Tã, Pó. Tã, Pó. Tã, Pó. Tã, Pó. Agora eu vou pegar o som do Ã, vou colocar bem aqui. Ã, em. Se eu colocar a letra L, vai ficar como? LIM. LIM. Leia a palavra. LIMPEZA. LIMPEZA. Vou colocar aqui mais em cima, pra ficar melhor pra você ver. Vou apagar aqui a palavra TEMPÓ e a palavra TAMPA. Vou colocar novamente aqui do Ã, ó. Ã, coloquei o L, ficou LIM. Ó, o som do L com o IN. LIM. LIMPEZA. 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 LIMPEZA, ok? A palavra LIMPEZA. Agora eu vou pegar o som do Ã. Vou pegar o Ã, colocar aqui. Sabe que letrinha eu vou colocar aqui junto com o Ã? A letrinha B. Se eu coloquei a letrinha B, ficou como? BOM. Já tem uma palavra aqui. BOM. BOM. Que bom que você está aí assistindo a aula. BOM. Então, eu vou colocar outras sílabas aqui, ó. E formar uma palavra. Vamos ler? BOM. B-E-I-R-O. BOM-B-E-I-R-O. 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 BOM, ok? Então, eu estou ensinando para você, na hora que você for ler, você juntar o som da consoante com a família silábica do Ã, 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 Ã. Junto com o Ã, ficava BAM, né? Então, tem o som. O L com o Ã fica LAM. O L com o Ã fica LEM. O L com o I, já sabe, LIM. O L com o Ã, LON. O L com o LUM, LUM. Então, juntando a consoante com a família silábica do Ã, 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 você terá vários sons, ok? Agora eu vou pegar aqui a sílaba Ã. Ã. Vou colocar aqui a consoante Z. Ficou com ZUM, ZUM. O som do Z com o UM ficou ZUM. ZUM. BI. DO. ZUM.BIDO. A palavra ZUM.BIDO. Se tivesse aqui o Z junto com o AN, ficava como? ZAM. Com EN, ZEM. Com IN, ZIN. Com ON, ZON. E com UM já tem ZUM. Entendeu? Então, você pode estar pegando cada uma das consoantes que nós já estudamos e juntando com a família silábica do AN, EN, IN, ON, UM. Com C. CAM. SEM. SIM. COM. E COM. Vai fazendo esse jogo dos sons aí, das sílabas. Quando você for ler as palavras, aí vai ficar mais fácil. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui vendo os nossos slides. Certo? Que eu trouxe aqui outras palavras para você estar vendo aqui junto comigo. Eu já expliquei lá no quadro, né? Alguns sons. E aqui também nos nossos slides, né? Na nossa aula de hoje de português. Dia 26. 26 de maio. Nós estamos vendo palavras com AN, EN, IN, ON, UM. Com M. Porque depois nós vamos ver AN, EN, IN, ON, UM. Com N. Certo? Primeiro é com M. Depois nós vamos ver com N. Pronto. Aqui, a família silábica. Eu acabei de apresentar para você. Olha. AN, EN, IN, ON, UM. Leia novamente. Junto com a Tia Cleomar. Vamos lá. Nós temos maiúsculos e temos minúsculos. Porque nós também temos palavras começadas com AN, EN, IN, ON, UM. Que nós vamos já já ver. Tá bom? Vamos repetir novamente a família silábica. Vamos lá. Diga. AN, EN, IN, ON, UM. Agora o minúsculo. AN, EN, IN, ON, UM. Ok. Vamos para as palavras. Aqui eu tenho uma coluna de palavras com AN. Tenho uma coluna de palavras com EM e uma coluna de palavras com IN. Aqui, olha. Eu tenho uma palavra começada com AN. Olha só. AN, AN, POLA. AN, POLA. AN, POLA. Ok? Aqui eu tenho, olha, o AN junto com o T. Olha, o AN com o T ficou TAN. O AN com o C ficou CAN. O som do C, o som do C, o som do C, com o AN ficou CAN. O som do B com o AN ficou BAN. BAN. Vamos ler agora as palavras. Vamos lá. TAN, PÁ, TAN, PÁ. Agora o C, o C com o AN ficou como? Isso. CAN, CAN, PÓ. CAN, PÓ. O som do B com o AN ficou como? BAM, BAM, BU. BAM, BU. Olha aqui o AN. AN, PÓ, LA. AN, PÓ, LA. Vamos ler novamente as palavras. TAM, PÁ, CAM, PÓ, BAM, BU, AN, PÓ, LA. Agora nós temos aqui a sílaba EM. Certo? Eu tenho aqui uma palavra iniciada com EM. Olha só. Não tem nenhuma letrinha aqui para formar som com EM. Só tem o EM, olha. EM, PÁ, DA. EM, PÁ, DA. Isso. Agora aqui eu tenho o EM junto com T. Tenho o EM junto com B. E tenho o EM junto com T também. Então eu vou juntar o som do T com o EM. vai ficar TEM, 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 PÓ. TEM, PÓ. O som do EM junto com B vai ficar como? BEM, BEM. TEM, TEM, PÁ, DA, EM, PÁ, DA. TEM, PÁ, DA. O som do EM com T, olha, com a letra T ficou TEM. TEM, PÉ, RO. TEM, PÉ, RO. Vamos ler novamente as palavras. Tempo, bem, empada, tempero. Agora vamos aqui para o IN. IN. Eu tenho aqui o IN junto com L. Fica LIM. Tem o IN junto com P, fica PIM. Tem o IN junto com R, fica RIM. Tem o IN junto com S, fica SIM. Vamos lá, começar. O L junto com o IN. LIMPEZA. LIMPEZA. Agora o IN junto com P, fica PIM. O IN junto com R, que tem som de RARARARIORU, porque vem no meio de duas vogais. Então aqui é RIM. 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 BERIMBAUU. BERIMBAUU. Agora o IN junto com S, que fica SIM. SIMPATICO. SIMPATICO. Vamos lá, ler novamente as palavras. LIMPEZA, CAPIM, BERIMBAUU, SIMPATICO. OK? Vamos agora para as palavras com UM e UM. Nós temos aqui, o ON junto com P, ficou POM. Junto com B, ficou BOM. Junto com C, COM. E aqui outro B, BOM. Vamos lá. O ON junto com P, POM. BA, POM, BA. O ON junto com B, BOM, 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 BOM. A sílaba ON junto com a letrinha C ficou COM. COMBATE. BOM, B, B, RÓ. BOM, B, RÓ. Vamos ler novamente a coluna agora. BOMBA, BOM, 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 BOM. COMBATE, BOM, B, RÓ. OK? Agora vamos com UM. Nós temos o UM junto com T, ficou TUM. TUM. Aqui temos uma palavra iniciada com UM. Temos outra palavra aqui, que o UM veio junto com o Z, que ficou ZUM. E temos o UM junto com T, que ficou TUM. Vamos lá. TUMBA. TUMBA. Aqui, olha, só o um, um-bi-go, um-bi-go. O um junto com o z ficou o zum, zum-bi-do, zum-bi-do. E aqui, a-tum, a-tum. Vamos ler novamente as palavras. Tum-ba, um-bi-go, zum-bi-do, a-tum. Vamos ler todas as palavras agora. Primeiro as com an, depois as com em, com in, depois com em, com um. Vamos lá. Tampa, campo, bambu, ampola, tempo, bem, empada, tempero, limpeza, capim, berimbau, simpático, pomba, bombom, combate, bombeiro, tumba, um-bi-go, zumbido, atum. Agora nós temos aqui um pequeno texto que o seu livro de português traz, certo? Esse textinho aí, preste bem atenção, porque na hora da sua atividade, você vai fazer o estudo do texto, né? Esse texto se encontra na página 111 do seu livro de português. e o título do texto é Passa Tempo, ok? Vamos lá. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, quanto tempo o tempo tem? Ok, então vocês viram aí que nesse trechinho aí, isso aí é um trava-línguas, que nós até já estudamos os nossos gêneros, foi um dos gêneros textuais que nós estudamos, que foi o trava-línguas. Então, esse texto aqui que eu acabei de ler para você é um trava-línguas. Passa Tempo. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, quanto tempo o tempo tem? Ok? Pronto. Então, as nossas atividades são da página 112 e 113, certo? Vamos lá, vamos pegar o livro de português, abrir nas páginas 112 e 113, que nós vamos fazer a atividade relacionada com o que nós estudamos hoje. As sílabas ã, 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 com a letra M. ã, 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 com M. Ok? Vamos nós. Voltando aqui comigo e prestando atenção na explicação da atividade. Como eu já falei para vocês, o texto se encontra na página 111. Estão vendo aqui, olha, uma mesa com dois despertadores, dois relógios. E aqui tem o texto. Aqui nós temos algumas palavras que você pode estar lendo também. Na página 112, que é o estudo do texto, o texto que tem como título Passatempo, eu já li, então você prestou atenção, então agora é hora de responder. Circule no texto a palavra que mais se repete. Qual é a palavra que mais se repete lá no texto? Aí você circula. Quantas vezes essa palavra se repete? Quantas vezes a palavra tempo se repete no texto? Conte lá e escreva o número aqui. Escreva aqui essa palavra. Aí você escreve. Quantas letras tem ela? Você conta as letrinhas e também conta quantas sílabas. Ok? E coloca o número aqui. Aí aqui você vai copiar a primeira linha. Está vendo aqui a letrinha cursiva? Copiar aqui e depois a outra, a de baixo. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem. Aí você copia aqui. No texto, quem faz a pergunta e quem responde? Quem é que faz a pergunta? Quem é que responde? O tempo perguntou para o... Isso, para o tempo. Ele perguntou o quê? Quanto tempo o tempo tem. Fáginas 113. Pronto. Você vai completar as palavras com an, em, in, um, um. Certo? Com essa família silábica aqui. Completa as palavras. Depois você vai ordenar as palavras e fazer o desenho. Aqui tem ro, bei, bom. Aí você vai ver qual é a palavra, que forma. Vai ordenar e vai desenhar. Bombeiro. Aí você vai desenhar. Aí você vai descobrir as outras. Vai ordenar e vai desenhar. Primeiro você ordena a palavra. Depois você faz o desenho. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai ordenar as seis palavras e fazer os seis desenhos, ok? No seu livro de português. Um beijo no seu coração. E até a nossa próxima aula de português, que será na sexta-feira, com o nosso treino ortográfico, hein? O seu caderno já deve estar lá prontinho, complete, lá em cima, treino ortográfico, nome, coloque a data, para a gente fazer o nosso treino na sexta-feira, combinado? Então, você me aguarda lá na sexta-feira e eu aguardo você para nós estarmos juntos para a nossa aula de português, fazer o nosso treino ortográfico e a nossa história do paradidático, tá bom? Então, até lá. Tchau!